O Tony Silva vai trazer agora detalhes de um homem que foi preso ontem à tarde, suspeito de estuprar um menino de 13 anos na Zona Sul de Terezina. O Tony estava falando aqui que ontem nós trouxemos um caso de estupro, e aí detalhamos, enfim, e hoje, infelizmente, outro caso que você relata a partir de agora. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito recorrente, exatamente. Boa tarde, meu compadre Douglas Cordeiro, para lhe dizer que a alegria é nossa, de sempre estar participando aqui do ODN, estamos à disposição. E, na verdade, Douglas, um caso estarrecedor e tem acontecido com frequência. E neste caso aqui, Douglas, que tomou de conta de todo o noticiário, porque, além da violência sexual, ainda teria acontecido uma violência física, porque este garoto relatou aos policiais que teria sido amordaçado. E, então, foi realmente algo muito terrível. Os policiais estavam diligenciando quando receberam esta informação via Copom. O papel seria, exatamente, checar. E foi feito isso rapidamente, graças a Deus, que os policiais conseguiram lograr êxito, porque, após receberem informações, tanto da vítima, que, como já dissemos, é um garoto de 13 anos, e da mãe da vítima, essas informações foram cruciais para que os policiais pudessem chegar até este acusado, que, no momento da abordagem, ainda tentou, negou, como é de praxe mesmo. Mas os policiais já estavam munidos de informações e provas contundentes que resultaram na prisão imediata. Douglas, nós vamos acompanhar mais detalhes na reportagem. Após receber informações via Copom de uma ocorrência de estupro no Conjunto Parque Piauí, Zona Sul, de Teresina, policiais militares do 6º Batalhão realizaram um deslocamento e conseguiram chegar até a casa da vítima. Chegando lá, conversaram com a mãe e um garoto de apenas 13 anos de idade, que seria a suposta vítima, que acabou relatando tudo para os policiais, dando informações, inclusive, de uma roupa e uma corda que o acusado teria utilizado, amarrando-o para praticar o ato. Foram relatos fortes que foram repassados aos policiais, que começaram a diligenciar indo até a casa do suposto estuprador, no caso, um vizinho da vítima. A gente percebeu que na casa dele ele já estava com a mochila pronta, no intuito de evadir-se, porque ele sabia o ato que ele cometeu, né? E a criança nos relatou sobre uma corda e uma blusa que ele tinha utilizado para amarrar mesmo. E a gente localizou todo o material, a tática fez diligência no local, encontrou o indivíduo e estamos aqui fazendo todas as providências de cabelo. Fomos na residência da vítima, né? A vítima é uma criança de 13 anos de idade. Esse indivíduo é um morador, um vizinho, um próximo. A viatura do 6º Batalhão se deslocou até a residência, o indivíduo não se encontrava mais, tinha saído. E as nossas viaturas, fazendo diligência nas proximidades, conseguiu localizar, identificar esse indivíduo já, próximo ali ao hospital do Parque Piauí, ali nas imediações da igreja. Foi dado voz de prisão, esse indivíduo ele está negando, mas a criança, o depoimento da criança é muito forte, uma coisa assim que deixa a gente até meio pensativo, né? Na atitude do ser humano. Mas a nossa missão constitucional é essa, prender quem está fora da lei e apresentar aqui a autoridade policial. Ele está sendo apresentado aqui ao delegado de polícia, vai ser feito todos os exames na vítima e vai ser comprovado, e esse indivíduo vai ser preso, vai ser autuado e vai ser colocado à disposição das autoridades judiciais do estado do Piauí. Informações preliminares passadas para a nossa viatura pela própria criança e também pela mãe da criança, que ele manteve o ato carnal com a criança, o ato libidinoso com a criança. A criança já é uma criança de 13 anos, já diz o que aconteceu, né? Esse relato foi passado para o delegado, que está tomando aí todas as providências para deixar esse nocivo preso e à disposição da justiça. Douglas, é bastante estarrecedor. O penanente-coronel Aldivan Nunes, pela larga experiência que tem como policial, que já passou pelo comando de várias unidades, mas ele foi enfático em dizer que os relatos deste garoto para a polícia chegaram a emocionar mesmo. Inclusive, o próprio coronel, durante a entrevista, enquanto ele relatava, ele chegou a embargar a voz. Ele, claro, evidentemente tem família. Ele disse que, claro que preservando o que o garoto haverá falado, não pode ser comentado, mas ele disse que foram relatos fortes. Estes relatos ajudaram, evidentemente, a localizar este acusado. Inclusive, ainda mantinha algumas das peças pela qual o garoto haverá relatado anteriormente para os policiais, que também ajudou a provar que o garoto estaria falando a verdade e o que chegou rapidamente com a prisão em flagrante deste acusado. Ele, certamente, foi submetido, já foi submetido a exames, a exemplo do garoto também, e que estes exames é que irão comprovar se houve a conjunção carnal ou não. Então, é preciso aguardar estes exames, mas pela experiência e os policiais, pelos relatos que eles ouviram lá no local, certamente acredita-se que pelo menos uma tentativa muito forte possa ter acontecido. A gente vai continuar, Douglas, acompanhando este caso, que, como já dissemos, tomou o espaço nas mídias. É um dos casos mais comentados no dia de hoje em todo o noticiário. E a gente vai continuar acompanhando, porque, certamente, assim que tivermos informações a respeito dos exames que foram realizados, a gente vai estar informando. Acredito eu, Douglas, que um caso como este deixa, além da sociedade, uma família dilacerada, uma família que, certamente, sofre muito com uma notícia como esta. Douglas. Ô, Tony, só para a gente, um caso, como você falou, de grande repercussão, que todos comentam, enfim, redes sociais, veículos de comunicação, só para a gente, após a resposta do Tony, entender melhor este caso, dentro de um contexto maior, incluindo outros casos. O acusado, qual era, só para a gente reforçar, qual era a relação dele com a família, de que forma ele tinha acesso à família. Douglas, era um vizinho de diferença de uma rua, ou seja, da rua seguinte. Ele era uma pessoa que acreditamos ter uma proximidade, foi uma indagação que foi feita também aos policiais. Eles não souberam precisar se havia um grau de... Se ele estaria sempre na casa, isso os policiais também não souberam precisar. Mas o que se sabe é que era... Ele tinha algum convívio, Tony? Um vizinho de uma casa, ou seja, de uma rua. Não, sim, mas há algum indício que ele frequentava a casa, era amigo de alguém da casa? A probabilidade maior é esta. E este garoto, Douglas, inclusive, relatou que chegou a relutar com o acusado, na intenção, evidentemente, de se desvencilhar, chegou a ser amarrado, mas conseguiu se desvencilhar da situação, e foi quando este garoto correu pedindo socorro para a mãe, que imediatamente chamou, via Copom, chamou os policiais, que, por sua vez, também deram uma resposta muito rápida, porque ele já haverá saído da residência quando os policiais chegaram, mas diligenciaram rapidamente e conseguiram localizá-lo e prendê-lo. Agora, ele tinha quantos anos, Tony? Treze anos. Treze anos, é um jovem já. Um jovem. Entendeu? Um jovem. Treze anos hoje, um jovem de treze anos, um jovem já grande. Sim. Então, quer dizer, você vai lá e tenta amarrar, segurar e tal. A sorte é que ele conseguiu se desvencilhar. Graças a Deus. E aí, lutando, conseguiu se desvencilhar, buscar ajuda. Mas é incrível para a gente ter uma ideia do quanto... Assim, Tony, do quanto alguém que faz isso não tem a mínima noção do perigo, que corre... Agora, dentro daquela estatística que a gente falou aqui, aí falta o Tony vai investigar, acompanhar e nos trazer depois. Dentro daquele contexto que nós sempre falamos aqui, se for comprovado lá na frente que ele tinha algum relacionamento com alguém da família, aí fecha o ciclo. Se não, está dentro daquela característica, está dentro daquele contexto que explica a maioria, a grande maioria dos casos de estupro. Era o vizinho. Quer dizer, ou é vizinho, ou é parente, ou alguém que frequenta a casa. Não levantava nenhuma suspeita, né? Isso. Não levantava suspeita. O perfil do suspeito é sempre dentro desse espectro aqui. Ou é vizinho, ou é parente, ou alguém que frequenta a casa, ou funcionário, alguém de confiança. É dentro desse espectro aqui. E tem mais um detalhe, Douglas, se você me permite, é que a partir desta exposição, se houverem outras vítimas, geralmente acontece, é muito comum acontecer que outras vítimas criam coragem para a partir de uma denúncia como esta, denunciar também, viu Douglas? Porque imaginar uma atitude como essa e acreditar que esse foi o primeiro caso, é difícil. É muito difícil, é verdade. Vamos aguardar, Tony.